E a gente começa falando de prevenção. Hoje é o dia D da campanha de vacinação contra a gripe. Todas as unidades de saúde da região estão abertas para vacinar pessoas que fazem parte do grupo de risco, incluindo idosos e crianças. A vacina protege contra H1N1, H3N2 e influenza B. Por isso, vamos ao vivo a Rio Preto falar com a repórter Melissa Alcântara, que está em um posto de saúde. Boa tarde, Melissa. Como está o movimento por aí? Olá, Andréia. Muito boa tarde a você. Boa tarde a todos. Olha, o movimento é pequeno. Poucas pessoas nesse momento, nesta unidade de vacinação. Uns minutos antes, vieram algumas pessoas sim, mas bem abaixo da meta. Não é isso mesmo? Michela Barcelos, ela que é a chefe do setor de vacinação. O esperado era um movimento maior. Sim, a gente esperava um movimento maior, até porque a cobertura está só em 47%. A gente está entrando na última semana da campanha. E a gente precisa vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários de vacinação. E o sábado é uma excelente oportunidade para quem trabalha, unidade aberta exclusivamente para vacinação, toda a equipe voltada para essa ação. E o governo ampliou o público-alvo, não é isso? Sim, nós recebemos uma comunicação que a Secretaria de Estado de São Paulo incluiu novos grupos na estratégia de vacinação, como funcionários dos Correios, defesa civil, poupa-tempo, policiais militares e civis, pessoal do judiciário. Então a gente também está aberto hoje, essas pessoas podem comparecer para se vacinar. Fora aqueles que já eram. Quem eram essas pessoas? Então vamos aí chamar quem deve se vacinar, porque são pessoas que correm risco de ter complicações. Apesar de ser um ano mais tranquilo, a gente está tendo casos e a gente pode ter aí mais para frente uma mudança nesse comportamento. Crianças de seis meses a menores de cinco anos, mulheres grávidas, mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias, idosos, trabalhadores da área da saúde, pacientes portadores de doenças crônicas, comorbidades, professores, devem procurar uma unidade de saúde para se vacinar o quanto antes. Por que é importante se vacinar? Contra quais doenças essa vacina protege? O vírus influenza tem vários sorotipos. A vacina que a gente utiliza tem os três que mais estão circulando no momento, ou seja, que amplia bastante a proteção. O principal benefício da vacina da gripe, isso já está comprovado cientificamente, é estar reduzindo casos graves, internações e óbitos. Então o nosso objetivo é proteger essa população mais vulnerável e evitar aí a ocorrência de surtos, casos graves e mortes desnecessárias, já que se trata de uma doença que é imunoprevenível. E hoje, como você falou, a ação está intensificada. Sim, hoje até as 17 horas todas as unidades de saúde estão abertas. A gente novamente alerta, vacina é prevenção. Não fique esperando a situação ficar crítica, ficar sabendo que morreu alguém para cuidar da sua saúde. E o alerta principal para os pais, nós temos nas crianças a pior cobertura, obrigação da família cuidar da saúde dessas crianças. Tá ok, muito obrigada pelas suas informações. Tá feito o alerta então. Em Aracatuba, a meta de vacinação é de 54 mil pessoas. Já em Presidente Prudente, Andréia, 50 mil pessoas. Voltamos com você.